Falei. Bem, quando eu era mais novo e ainda tava estudando, dentro da sala de aula entraram algumas pessoas pra fazer propaganda dos seus cursos. Não só curso, mas algumas pessoas de faculdade também entravam pra fazer essas propagandas. E elas entravam entregando folhetinhos. Nesse folhetinho tinham diversos cursos, como informática, inglês, línguas em geral, e ia pro meio mais técnico, como direito, psicologia. Aí lá embaixo... Lá no finalzinho, eu lembro até hoje, era lá no finalzinho mesmo. Tava escrito, curso profissionalizante de youtuber. Rapaz, quando eu li aquilo, eu não me aguentei não. Eu olhei pro amigo meu que tava do meu lado, eu falei, cara, se eu leio isso daqui, aí ele olhou pra mim, porra, eu li. Aí, ele riu, eu também ri. Aí, dali em diante, todo mundo ficou discutindo sobre, caraca, como que deve ser esse curso? E todo mundo tava curioso, né? O pessoal que tava fazendo propaganda ainda tava na sala, a gente perguntou como que era o curso. E eles falaram, vocês vão aprender como fazer uma edição de vídeo, como preparar a câmera, posicionamento, iluminação, como ter uma boa fonética e como falar bem, olhando pra câmera, diretamente pra câmera. Como enviar o seu vídeo pro YouTube e como ganhar dinheiro com o YouTube, além de ter um canal de sucesso. E todo mundo, né? Na época, a gente era mais novo, a gente era adolescente, então... Querendo ou não, a gente também tava levando muito na zoeira. Porque mesmo a gente tendo uma mentalidade mais jovem, a gente sabia que não era tão fácil assim, e que aquilo provavelmente era uma propaganda enganada. Mas os caras estavam lá no meio da sala e a gente não podia desrespeitar ele, senão a gente, né? Aí isso passou e eu fiquei em dúvida. Pô, será que até hoje existe isso? Até hoje existe esses cursos profissionalizantes? E se existe alguém que conseguiu completar e... E hoje tem um canal de sucesso pra servir de exemplo? E aí eu fui pesquisar na internet. Até porque eu queria ter algumas informações mais a fundo sobre... Sobre esse curso milagroso. E pesquisando na internet hoje em dia, eu vejo que essa história de curso pra YouTuber não existe mais. Parece que foi só uma história inventada. Se duvidar, foi só na minha região. Aí a ideia não deve ter vingado, então não seguiram adiante. Mas, rapá, eram dois anos de curso profissionalizante. Você gastar dois anos da sua vida pra poder aprender sobre edição de vídeo, sobre como enviar o vídeo pro YouTube, como gravar, é algo que você aprende, sei lá, em uma semana, no máximo, no próprio YouTube. O site, ele tá recheado de informações e de conhecimento, que se você quiser, você procura. Você, literalmente, hoje em dia, consegue aprender. Qualquer coisa no YouTube. Pra você ter noção, quando você tá estudando na escola, quando você vai fazer uma prova, o que você faz pra estudar? Você entra no YouTube e pesquisa matéria. Você, querendo ou não, tá estudando pelo YouTube e tudo que você procura, você acha. Os dois anos que essa pessoa iria passar estudando pra ser um YouTuber, pra no final não ter nenhuma garantia, era simplesmente espantoso. Perder dinheiro, perder tempo, pra no final não ter nenhuma certeza. É, cara, complicado. E outra coisa que o pessoal lá da sala discutia, era que, pô, será que que essa instituição de si não tem um canal de sucesso no YouTube, né? Porque, tipo, deve ser muito estranho alguém que não tem um canal de sucesso em ensinar você a como ter. É tipo um bebê querer te ensinar a correr, sabe? Não vai rolar. Nem ele sabe correr. Então, eu fico feliz que essa enganação não tenha ido pra frente. Mas, foi um negócio que, pô, eu hoje de tarde tava lembrando e falei, pô, isso daí rende um assunto aí pra comentar. Bem, esse é só o meu ponto de vista. Se você concorda ou não com ele, tem aba de comentários aí pra discutir. E, se você gostou e quer ver mais, se inscreve no canal aí. E, se possível, deixa um like aí. Eu agradeço muito. Um abraço. E, se você gostou e quer ver mais,